O que você acharia de ter uma embalagem que retarda o amadurecimento de uma fruta? Ou uma que indique se o seu vinho não está mais próprio para o consumo? Uma pesquisa da UFLA utilizou nanofibras poliméricas para desenvolver este tipo de embalagem. E os resultados você confere agora no Minuto do Campus. Uma das pesquisas do Laboratório de Materiais e Biosistemas do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras envolve a aplicação de nanofibras poliméricas nas mais diversas áreas. Uma delas é a aplicação das nanofibras voltadas para embalagens de alimentos. Num desses projetos a gente produziu nanofibras de poliestireno usando óleo de laranja como produto natural que possa substituir produtos químicos mais agressivos ao meio ambiente. A pesquisa do doutorado consistiu em desenvolver nanofibras através de polímeros. Ele foi realizado em três etapas. A primeira etapa foi realizada substituindo um produto químico sintético por um produto químico verde ecologicamente correto, onde utilizamos o óleo de laranja. Nele podemos obter nanofibras poliméricas de poliestireno com ação bioativa. Ou seja, ele conseguia inibir o crescimento de bactérias e fungos. Na nossa segunda etapa de pesquisa desenvolvemos sachês de nanofibras do mesmo polímero onde conseguíamos utilizar absorvedores de etileno e umidade controlando o processo de maturação do fruto. Nesse percurso de evolução do doutorado desenvolvemos agora uma nanofibra inteligente com interação com o uso de indicadores de pH alocrômico. Nesse caso, podemos avaliar o processo de qualidade de um produto, seja ele sólido ou uma bebida, como por exemplo foi aplicado em vinhos, através do estudo da acidez volátil, onde poderíamos identificar o nível de acetilação, o vinho chegou naquele estado avinagrado, como comumente a gente conhece. Música Música Música